Banda PE 149 A justiça em terra na contradição África, voagem, beleza, meta e união Tanto tempo E o país estacionado no congresso Sem direção, sem compaixão Sem ação na corrupção Sem direção, sem compaixão Sem ação na corrupção As graças votarão A cidade é a mesma dela e desempregada Mal circula a riqueza A fome continua ceifando nas estradas 10% bandão E o rap sorridente obedece Volta a poesia E o amado acompanha Me aquece Me entontece Me enlouquece Não se esquece Me aquece Me entontece Se enlouquece Se enlouquece Se enlouquece Se enlouquece Tudo segue lento Tudo segue lento Saí de cabineira, peguei um carro de boi Peguei uma rural, cheguei ao litoral Saí do agreste ao litoral Deu o movimento em mano e tal Mas que legal, sensacional Trazendo a força do carcará Dizendo o som um pouco comum Os carros chegaram pra agitar Reformular, pra agitar Carcará, pega uma conta Carcará não vai morrer Carcará, pega uma conta Carcará não vai morrer As brigas reunidas, vamos todos celebrar Seja o seu guia, buscando se afirmar A terra só é boa pra quem sabe cultivar Liberdade na cabeça, pra quem sabe utilizar Carcará tão forte quanto o homem Carcará, há de além do ontem Carcará tão forte quanto o homem Carcará, há de além do ontem Peguei, 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 peguei Peguei um carro de boi Algumas léguas Depois uma rural Desci a serra Já vi ligado Chegando tua creche ao litoral Carcará, pega uma conta Carcará não vai morrer Carcará, pega uma conta Carcará não vai morrer Carcará, pega uma conta Bora Som Sonhos verdes, sonhos mansos Sonhos perfeitos Sonhos estranhos Sonhos verdes Sonhos mansos Sonhos perfeitos Sonhos insanos Abrindo nós Vencei Que era questão e atitude Tanta conversa, tanto rever Tanta inquietude Caminho largo Uma porta estreita Abrindo o sonho acordado O teu mestre Dizem isso não é certo Te querem amestrado Dizem consuma, suma Nunca fique calado Te dizem não é certo Te querem amestrado Dizem consuma, suma Mas nunca fique calado Dizem consuma, suma Dizem consuma, suma Dizem consuma, suma Sonhos mansos Sonhos perfeitos Sonhos estranhos Sonhos verdes Sonhos mansos Sonhos perfeitos Sonhos internos Abrindo os olhos Vencei Que era questão e atitude Tanta conversa, tanto rever Tanta inquietude Um caminho largo Uma porta estreita Abrindo o sonho acordado O teu mestre Dizem isso não é certo Te querem amestrado Dizem consuma, suma Nunca fique calado Te dizem não é certo Te querem amestrado Dizem consuma, suma Mas nunca fique calado Dizem consuma, suma Dizem consuma, suma Cada um tem sua luz, cada um tem seu escuro Para iluminar, cada um tem seu caminho, cada um tem seu espinho Para retirar, cada flor que se fizer, cada cor que se pintar Multiplicar, cada dor que se evitar, cada amor que se espalhar A tudo se aplicar Faça o que fizer Vem de volta, vem de volta Pode escolher Vem de volta, vem de volta O limite é seu Vem de volta, vem de volta O outro é você Vem de volta, vem de volta Se andei por muitas cidades, vi humanos sem humanidade Cada um luta contra o inverso, os valores e outros perversos Cada um traz sua verdade, um certeza, outro falsidade É você que compõe o seu verso Vem bacia, o mundo de universo Faça o que quiser Vem de volta, vem de volta Pode escolher Vem de volta, vem de volta O limite é seu O limite é seu Vem de volta, vem de volta O outro é você Vem de volta, vem de volta Somos a P.E. 149 Participando do Festival Multicultural Virtual Lei Aldir Blanc Governo estadual Governo federal e governo municipal Nós Estamos sendo beneficiados por essa lei E eu quero só lembrar O Aldir Blanc Às vezes as pessoas não lembram dele Ele não só dá nome à lei Tem umas músicas Bem interessante que todo mundo conhece Vou fazer uma capelinha Só para o pessoal se lembrar Caia a tarde Feito um viaduto E o bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos Quer dizer, muita gente conhece Então, vamos curtir Vocês que estão em casa, boa noite E vamos curtir aqui junto com a gente O som da P.E. 149 Um som autoral E um som com muita energia E um som da P.E. 149 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 O vento virá tocar teu corpo, faz frio Quero estar sobre louco o tempo O voo alinhado em você, eu adoro Esse teu jeito é imprevisível Dentro do teu sonho, fora do teu medo Dentro do teu sonho, fora do teu medo O vento virá tocar teu corpo, faz frio Quero estar sobre louco o tempo O voo alinhado em você, eu adoro Esse teu jeito é imprevisível Dentro do teu sonho, fora do teu medo Dentro do teu sonho, fora do teu medo Uhul, 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 uhul Busco contigo a paz, faz quantas guerras ainda em te enfrentar O que desejo é simples, um leve modo de dançar e cantar Vejo portais se abrindo, todo nascer e pôr no sol Mas aquela chave que nos renova, em que montanha? O orgulho me escondeu, a minha sabordação A tristeza influiu e o perdão não me escutou O orgulho me escondeu O orgulho me escondeu, a minha sabordade O alçamo não me escondeu, a minha sabordade O orgulho me escondeu, o orgulho me escondeu do teu medo, dentro do teu sonho, fora do teu medo, dentro do teu sonho. Pé 149, conectando mente e coração, essa que vamos agora mandar, é Lady B. A gente está escondendo. A gente está escondendo. A CIDADE NO BRASIL 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 BE YOURSELF NOW CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Na geladeira! Se inscreva no canal. 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 Canibais, somos canibais. A nave terra para onde vai? Canibais, por que canibais? A raça humana para onde vai? Canibais, por que canibais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Canibais, por que canibais, por que canibais? Canibais, por que canibais, por que canibais? Canibais, por que canibais, por que canibais? Canibais, por que canibais? Canibais, por que canibais, por que canibais? Cânibais, por que canibais? Canibais, por que canibais? A raça humana para onde vai? Leia o Dirblanc, festival multicultural virtual, parceria do governo federal com o governo municipal, em prol dos artistas. E vamos fazer na festa. Quem estiver acompanhando, vamos curtir, vamos sentir energia. Muita luz pra todos agora. O que os teus olhos buscam, Nessa imensidão, Se procuram amor, Encontrarão. Onde teus olhos viram, Tão desesperados, Se trouxeram terra, Será o teu achado. Qual luz deixarás entrar, Que força irá te envolver, Quando abrir a porta, Que momento vais decidir, Tem coragem, Levanta e segue, O momento é agora. Qual luz deixarás entrar, Que força irá te envolver, Que força irá te envolver, Quando abrir a porta, Que momento vais decidir, Tem coragem, Levanta e segue, O momento é agora. Uma luz me envolveu, Uma força dentro de mim, Que renova tudo num amor que não tem fim, Que renova tudo num amor que não tem fim, Uma luz me envolveu, Uma força dentro de mim, Que renova tudo num amor que não tem fim, Uma luz me envolveu, Uma luz me envolveu, Uma força dentro de mim, Que renova tudo num amor que não tem fim, Não tem fim, Não tem fim. Vamos lançar agora, Vamos tocar um brega, Pela eternidade, Uma música romântica, Pra que, Quem for casal, Pegue na mãozinha, E vamos dançar. Dançar na sala, Cozinha, Qualquer lugar. Em homenagem ao amigo Reginaldo Rossi. Onde irei colher sinceros carinhos, Sem plantar espinhos, Sem plantar espinhos, Viver a verdade um pouco mais. Já cansei de mentir, chorar por dentro, Turrei águas, terras, Um momento, Que semei desertos, Com paixão voraz, Quando decidi, Ser necessário, De tragar a cara e aprender. Minha face já não cabia nada, Visto de razão e aventura, Daqui pra frente, Quero a aura nos curar, Será difícil o dia a dia, Mãe! Oh meu amor, Meu amor, Não me basta mais, Já que somos infinitos, Que seja de beleza e paz. Oh meu amor, Meu amor, Não me basta mais, Já que somos infinitos, Que seja de beleza e paz. Não diga que ama sem amar, Nem prometa o impossível, Se a dor ronda o teu ar. Mudar é fácil, Querer é o princípio, Oh meu amor, Meu amor, Não me basta mais, Já que somos infinitos, Que seja de beleza e paz. Oh meu amor, Meu amor, Não me basta mais, Já que somos infinitos, Que seja de beleza e paz. Pela eternidade, 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 Pela eternidade. Vamos lá. Não vai quebrar não. Vai, vamos lá. Não, relaxa. Vai dar tudo certo. Bora. Bora. Vamos lá. As vezes o coração erra. As vezes a mente ilude. Quem sabe o melhor seja uma interação. Mudança de atitude. Uma posição te revela. Talvez mesmo assim você não mude. Mas persiste, desista, reveja. Que está aí o que vai a miúdo. As vezes o coração erra. As vezes a mente ilude. Quem sabe o melhor seja uma interação. Mudança de atitude. Tua posição te revela. Talvez mesmo assim você não mude. Mas percebe, desista, reveja. O que está aí o que vai a miúdo. Acalma, tua alma. Nessa guerra interna. Se ame, se ame, se empane e distribua amor. Relaxa, cante e borra. Lute e não morra. Lute e não morra. Nas garras da frição. Ou nas entranhas da dor. Acalma, tua alma. Nessa guerra interna. Se ame, se empane e distribua amor. Relaxa, cante e borra. Relaxa, cante e borra. Lute e não morra. Nas garras da frição. Ou nas entranhas da dor. Lute e não morra. Lute e não morra. Lute e não morra. Nas garras da dor. Em idade e não morra. Não morra. Lute e não morra. Já sei. Já sei. Só que ame. Não morra... Ela é... Quando morra... Se mesmo assim ainda faltar Não há motivo pra se desesperar Sempre é bom o toque da natureza Pra renovar, recarregar nossa beleza Acalma tua alma Nessa guerra interna se ame, se enfane e distribua o amor Relaxa, cante, corra, lute e não morra Nas garras da frição ou nas entranhas da dor Acalma tua alma Acalma E cala o teu ego Acalma Acalma tua alma Acalma 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 Se inscreva no canal Dilacerado Sei que me perdi Sei como voltar Iludido Iludi E pensei Saber amar Troquei pedras More de vinhos Yeah Destilei Da dor Um vinho Yeah Em meu voo Quero ficar assim Quase Que fiquei Dilacerado Parte em mim já foi Manso e furacão Acreditava ter O mundo em minhas mãos Troquei pedras Por esse vinho Yeah Destilei Da dor Um vinho Yeah Em meu voo Caminho Quase Quase Que fiquei Dilacerado Yeah Sempre alguém Vem me dizer Velhas e mesmas histórias A cada passo O fardo aumenta A qualquer hora Vou explodir Vou construindo Erro aprendo Um novo jogo Só começou E aos amigos Um amor pleno E aos inimigos Andei Troquei 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 Pedras Troquei Por esse vinho Yeah Destilei Da dor Um vinho Um vinho Com a mesma O zinho Quase Que fiquei Dilacerado ähnlich Uh cousins O x O x A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL